Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Essa é a hora Eu posso mudar a sua história É só acreditar que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso mudar a sua história 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 Eu posso mudar a sua história